Bom, Di, como é que foi pra tu chegar naquele Vasco, porra, pré-campeão da Taça São Paulo, tu chegou bem antes, mas os caras já estavam lá, né? A maioria já estava lá, né? É, o da Taça São Paulo... É, aquele time, a galera de 7x2, você, Pimentel, tem os caras mais novos que... Ian... É, foram encostando os caras mais novos. Ian, Jean, são mais novos, né? Jogou ali, jogou ali, mais novo... É, melhor falando da Taça... O Hernandes, o Hernandes mais novo. Hernandes era aquele atacante... Um moreninho, um índiozinho... Um atacante de esquerda... Ele teve um problema, né? Ele teve um problema há pouco... Ele tá vivo ainda? Faleceu, mas será que eu matei o cara sem... Não, não, ele tá vivo. Quem teve o problema foi o Ian. Foi o Ian. O Ian teve um problema de saúde, mas... Sim. Tá bem, se eu não me engano, ele tá na Chapecoense, se eu não me engano. É mesmo? Eu acho que ele tá na base na Chapecoense, eu não tenho certeza não. E o Hernandes tá pra aquele lado lá também. E então, parecido, o Ian também tinha o... É, mas o Ian é um branquinho, ele é um... Mais moreninho, mais índio. Nesse time, eu cheguei... Com 15 pra 16. Aí eu cheguei no júnior, cheguei com moral no júnior. Aí a idade mudou, voltei pro juvenil, ainda tinha idade ali. Aí comecei a jogar com o Caetano, Pimentel e tal. E esse time foi se montando, foi acabando uma geração do Flamengo. Era a geração do Flamengo aqui e essa aqui. Paulo Nunes, Jalmin, aqueles caras... Marcelinho, que são mais velhos que você um pouquinho, né? Então, aí quando essa parou, entrou a gente. Aí a gente começou a ganhar. É, porque se não ganhou 90, vocês ganharam 92, tá, São Paulo? É isso aí, 92. E ainda tá São Paulo, tu já pulou pro profissional, já tava lá? Eu já tinha ido em 91 no profissional. Eu fui em alguns jogos, banco e tal, mas bem pouco, uma meia dúzia. Aí em 92 eu já... E tu fez gol? Até aqui tu fez uns golzinhos, entendeu? Essa história de entrar um joguinho ou outro? Em 92 eu fiz um gol, não sei se foi Taça Rio, Taça Guanabara, final, contra o Bangu em casa. Aí fui fazendo uns gols, fui aparecendo. E você criou uma identificação bem legal com a torcida do Vasco. Cara, não dá pra dizer porquê. Essas coisas acontecem assim, naturalmente, né, cara? É, porque os caras iam ver a gente jogar. A gente jogava jogo grande no Maracanã. Tinha o profissional logo depois. Porra, tinha 100 mil pessoas, 120 mil pessoas. A gente jogando já tinha 30, 40, 50, 60 mil ali pra ver a gente, pô. Então os caras já iam conhecendo os jogadores, hoje mais, né? Hoje o cara vem aqui toda hora. Eles iam ao estádio ver. Antes eles viam vocês ali, ao vivo, fazendo o que tinha que ser feito. Porque acompanhava o profissional. Os juniores acompanhavam o profissional. Campeonato Carioca, essas taças que tinham por aí e tal. Então eles vinham, eles já sabiam. E alguns jogos do profissional pediam já aos garotos do Júnior. Aquela, porra, eu joguei contra Fluminense e Flamengo. Eu lembro um jogo uma vez, rapaz, tinha 130 mil jogando no Júnior. Flamengo e o Vasco, coisa de louco, bora. Tu lembra da tua estreia no profissional? Não lembro. Do primeiro gol? Também não lembro. Eu acho que foi um jogo... Um amistoso... Acho que no Mato Grosso. Porra, foi longe pra estrear, hein? Não, o Vasco viajava pra cacete. É, o time nessas épocas viajava. Chamado Bye Bye Brasil. É isso aí, Bye Bye Brasil. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. E sabe como é que os caras ganhavam dinheiro? Sem sacanagem. Era no saco assim, filho. Tô te falando. Eu acredito. Os caras, eles vendiam os ingressos. Não vendiam, antecipado não. Vendia antes ali. Eles faziam um amistoso, qualquer coisa antes. Aí já ia enchendo pra hora do jogo principal. A gente jogava à noite. No vestiário, o dinheiro chegava assim, ó. Dinheiro pra caralho. Nota disso. Tomava banho de nota. Nota pra caralho. E como é que os caras faziam? Pagavam o bicho na hora ali. Dava o bicho. Até a Copa do Brasil. Pegou isso? Como? Copa do Brasil. Olá, ok. O cara ganha 60. O vencedor, o perdedor 40. O dinheiro chegava. Tu ganhava o jogo. O dinheiro chegava ali. Eu acho que era 60%. Te recebi o bicho ali no vestiário. Tem dinheiro. Delícia, hein? Era maneiro. Tô te falando. Esse negócio do saco eu vi no Vasco em 2008. De bicho. Saco preto. Cheio de dinheiro dentro. Pra gente ganhar o jogo. São januário. Mas em 2008 esse saco preto não era da venda de ingresso. Aí você já tá querendo saber demais da procedência do dinheiro. É, 2008. Eu tô te falando em um estádio... O teu... O teu era. O teu ganhou o jogo e tu recebia o dinheiro. É, não. O teu era da venda do ingresso. Ficava lá na bilheteria. Aí por isso que tinha o bicho. Porque o salário era... Pequeno. Isso. Às vezes tu ganhava um bicho, pô... Três vezes o salário. Mais. É isso. E quando ia descontar no imposto de renda o salário nem vinha. Num mês. Eu passei por isso. Eu fiquei do ingresso. Eu fiquei do ingresso.